A síndrome de Turner tem a ver com relação ao hormônio do crescimento mesmo e ela traz esse bloqueio transgeracional. Então todo esse processo de doenças genéticas que vem, ela vem com um bloqueio, que é o que Bruce Lipton coloca aqui. Existe uma manga de proteção sobre aquele cromossomo específico que traz esse programa biológico de sobrevivência. Então essa manga de proteção, ela protege aquele DNA de não ser lido da forma com que é normalmente, que é o que nós falamos de mini-esquizofrenia, que ela entra em uma proteção porque se eu agir de outra maneira, eu vou entrar em perigo. Então é melhor eu agir daquela forma para eu me proteger e não sofrer como meu antepassado. Então é por isso que é interessante olhar no transgeracional até para que essa síndrome não seja continuada na família para não haver de novo para os próximos descendentes trazer esse mesmo perfil de fragilidade.